Fala meus queridos, muito bom dia. Bom, hoje estou aqui tomando meu café, o suquinho e tudo mais. Deixa eu pegar o sol aqui um pouquinho. Aqui tá bom. Bom, hoje é 6 de agosto de 2018, eu e a Gigi estávamos conversando e para agradecer tudo o que vem acontecendo no canal, tudo o que vem acontecendo no Instagram, resolvemos fazer, organizar uma corrida e a partir de agora eu quero mostrar para vocês como é fazer uma corrida. Então eu e a Gigi conversamos, definimos, vamos começar a botar as ideias em dia e começa agora um documentário tipo vlog aqui, eu e você, de como nasce uma corrida. Fala menino Marlon, beleza cara? Aqui, já até mandei uma mensagem, liguei para o Paulinho para falar a verdade, estou a fim de organizar uma corrida com a Gigi. Gigi, o que que você me disse? Topa? Tá bom, pode deixar. Isso, tá bom. Bom, é isso aí, Gigi acabou de topar a ideia com força e é isso cara. Vamos partir para a organização da corrida agora, formar a equipe, ver possíveis ideias de percurso e fazer a arte da camisa da prova. Então a gente vai com tudo, tem muita coisa para rolar aí ainda, hein? Simbora. Bom, hoje já é dia 24 de agosto e eu estou aqui agora para a gente ver a empresa de cronometragem da corrida e ter algumas ideias de camisa. Então, estou aqui no meu escritório na sala, se liga só, ó, estamos aqui vendo umas ideias de camisa e vendo um tipo de cronometragem aqui para a gente fechar. Então, já é dia 26, então provavelmente a próxima semana a gente vai resolver isso, vamos pesquisar algumas coisas, alguns preços e para dar seguimento, né? Para a gente seguir na corrida e continuar organizando. E possivelmente eu vou me reunir com a galera do percurso para a gente começar a fazer essa validação, né? A gente começar a ir no percurso para ver a quilometragem que a gente pode fazer na corrida. A gente está querendo botar dois tipos de quilometragem, uma menor e uma média, talvez uma entre 6 e 9 e a outra entre 14 e 16, só que a gente precisa ir, precisa marcar, precisa ver opções de trajetos para ver direitinho onde se encaixa tudo e aonde pode, possa fazer uma corrida melhor para os corredores e não ter tanto trabalho e não ser também muito, muito difícil ou muito perigoso para os corredores, entendeu? Então é isso, cara. É complicado, mas a gente vai chegar lá. 7 de setembro, hora do almoço, feriadinho e estamos como? É, meu amigo. Mas estou aqui com uns procedimentos, cara, que eu tenho para seguir, que a gente se organizou para seguir e a arte da camisa está pronta. A arte da camisa está pronta e olha só, vou ver se eu consigo mostrar rapidinho, só que eu não vou mostrar, né? Vou mostrar, mas não vou mostrar. Uou! A arte da camisa está pronta e agora a gente vai seguir umas, eu tenho que seguir algumas coisas aqui, alguns passos, que a definição da arte da camisa acabou entrando na frente dos staffs e da definição de percurso, obviamente. Eu só vou saber dos staffs na hora que eu for no percurso e mapear todo o percurso para saber aqui, eu tenho que colocar um staff, que eu tenho que colocar um staff, que eu tenho que colocar outro. Então agora falta a gente definir o percurso e vamos ver qual vai ser. Hoje é 7 de setembro, eu tenho algumas coisas marcadas agora. Eu tenho aí dois staffs na semana pesados e talvez dia 29 de setembro a gente vá para o percurso, beleza? Então agora a gente sai daqui e percurso agora, porque a gente já fechou com a empresa de chip, fechamos a arte e agora a gente começa a partir para a questão de kit, mas isso é, é a Gigi que está fazendo e eu vou partir para a questão do percurso, porque essa questão é corrida de corredor para corredor, né meu querido, é crescer comigo, beleza? Então vamos lá. 7 de setembro já foi, vamos para o dia 27 agora, daqui a duas semanas eu encontro vocês. Valeu! Bom, vocês acabaram de ver aí que semana passada a gente teve uma reunião com os órgãos públicos da cidade, onde não rolou muita coisa, quer dizer, não rolou nada para falar sério, né? Eles não vão ajudar a gente em nada, porém agora eu estou indo lá para junto com um amigo meu produzir o vídeo promocional da corrida lá envolvendo a matriz da cidade. Então, vou lá fazer esse vídeo, vou editar ele depois e soltar na página que isso faz a galera se animar cada vez mais. Então simbora lá, vamos fazer essa produção de vídeo e eu te mostro um pouquinho como ficou agora o vídeo promocional. Olha aí! Tchau! 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 Bom, como vocês puderam ver aí, acabei de gravar o vídeo promocional da corrida e vou mostrar um pouquinho para vocês aí como é que ficou e tem muita coisa para se resolver. Comercial, bom, é público, órgão público, não vai rolar. Já falei com vocês, né? Semana passada estive lá numa reunião e não rolou nada, mas vamos tentar alguns órgãos comerciais aí, mas vamos ver, vamos ver o que dá. Muito bom dia, hoje é dia 29 de setembro, são 7h20 e eu estou saindo agora para fazer a primeira checagem do percurso menor e dá trabalho, cara. Então a gente vai lá hoje, vamos dar uma passadinha, vamos ver possibilidades, vamos começar a estudar onde colocar os staffs e é isso aí. Ok, se liga só, 7h20, 29 de setembro, está começando agora a checagem do percurso. Segundo dia de marcação, para você que viu no take anterior aí, fiz o percurso menor, junto com esse meu amigo aqui, ó, e ele está junto comigo agora, a gente já fez a primeira parte de manhã e estamos fazendo a segunda parte agora à tarde. Ah, é muito grande o percurso, não, não é muito grande, mas a gente resolveu fazer isso até para não ficar desgastante nem nada e tudo mais, blá 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 blá. Então a gente está fazendo a segunda parte do percurso hoje, a gente só para dia 20 de janeiro, esse documentário aqui, estou te mostrando como é que nasce uma corrida e para você saber direitinho, deixa eu botar a mão aqui, hoje é, que dia é hoje? Porque eu estou marcando o relógio aqui, ó, ah, espera aí que eu vou ver direitinho. Olha, fala o vídeo aqui hoje, hoje é dia 30 de setembro, então tem vídeo até dia 20 de janeiro, beleza? Simbora que ainda tem muita coisa. 6 de outubro, estou indo fazer mais uma checagem do percurso e, cara, o mais louco assim é porque eu tenho que organizar meus treinos junto com essa checagem do percurso, porque tipo, igual hoje, eu vou treinar 9km, então o percurso menor da corrida tem 10, só que eu tenho uma perna que eu consigo ganhar 1km, então eu já não faço isso, eu desço para onde eu tenho que descer e faço meus treinos. Além de tudo, eu não posso deixar o percurso na mão em nenhuma hipótese, eu tenho que ficar sempre fazendo checagem e com isso estudando os lugares onde botar marcação e staffs e com isso os meus treinos também, cara. Então, estou indo lá fazer uma checagem do percurso menor e adequar os meus treinos, treinar também e é isso. Estamos em outubro e o bicho pega, cara. É sempre isso daí, ó. E a gente vai até janeiro e eu vou mostrar como que nasce uma corrida e até no dia da largada, eu vou estar aqui fazendo esses vídeos, beleza? Bora lá chegar esse percurso. Bora vai, hein? E aí, meus queridos? Opa, foco aqui, ó. Aqui, isso! Vocês acabaram de ver, a gente estava na rodoviária Novo Rio agora, pegamos a numeração dos atletas, o número de peito de todo mundo. A gente estava lá na rodoviária, agora a gente chegou em Rio Preto de novo e eu estou aqui, ó, editando vídeo, cara, que a gente fez lá na Red Bull House, no meio disso tudo. Ainda tem vídeo para gravar e editar e jogar no canal e essa menina aqui, ó lá, dando trabalho para ela, cortando as fitas para a marcação do percurso. É a última semana antes da corrida. Hoje é dia 14, é a semana mais intensa, então o bicho vai pegar, o vlog ainda não acabou, vai acabar só na hora da largada, beleza? Aê, galera, aqui, ó, o bode, vamos lá buscar, fizemos... Botamos o bode no carro agora e agora falta pegar a backdrop, fazer as coisas todas. É a semana mais agitada da prova, é sempre a semana da prova. Então ainda tem muita coisa para fazer, tem que marcar percurso e tudo mais. Vai acabar, daqui a pouco a gente está dando a largada. Ih, chegou o que aqui? Aqui, acabou de chegar as medalhas, cara, ó. Medalha entregue, hein. Acabaram de chegar as medalhas, como eu mostrei para vocês, a gente digita ali, ó, embolando cada uma, para a gente conferir. A gente vai fazer, vai conferir aqui, ó, para ver se estão todas certas. Faltam essas. Essas daqui são as medalhas Finish, olha só, bonita. Trailer Race Rio Preto Finish. E agora também tem as medalhas que são extras. Tem essa daqui, que é o primeiro lugar Finish, olha o tamanho da medalha, muito grande, bonita. Que é ouro. Tem a prata, que é essa daqui, se eu consigo tirar. Que, ó, tem atrás aqui o que é, aqui na frente. Segundo colocado. E o terceiro é a bronze, também grandona. Ó, tá vendo? Então tem as extras, primeiro, segundo e terceiro e os finishers, que são essas aqui, ó. Também é muito bonita. A gente está fazendo, a gente está conferindo todas, os finishers primeiro e depois vamos conferir os vencedores por faixa etária, que são essas três aqui, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Muito bacana. Essas aqui estão divididas, ó. 17km e 10km, tá vendo? Ficou muito bacana. Olha ela fazendo as plaquinhas da corrida. Hoje é quarta-feira, tá chegando. A gente está fazendo umas plaquinhas aqui pra colocar no meio do percurso. Aqui na hora que eu for fazendo a marcação, eu vou pregando também. Vou fincando no chão essas plaquinhas. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira. Dá pra ver, né? Se liga. Aqui atrás. Estou indo começar a marcar o percurso. Vou fazer a segunda parte. Amanhã de tarde eu faço a primeira. No dia da corrida eu faço o percurso inteiro pra conferir também. E eu estou cheio de coisa. Começou, cara. Começou o final de semana da corrida. Finalmente. Vamos embora. Olha essa lua. Estou marcando o percurso com esses dois carinhas. E está quente pra caramba. Olha. Tá achando que é fácil, né, irmão? É não. Mas vai sair. Vamos lá. Muito bom dia, meus queridos. Véspera da prova. Finalmente estou indo aqui, ó. Estou cheio das coisas. Estou indo marcar a primeira parte do percurso. Estou cheio de fitinha azul aqui, ó. E as vermelhas também pra botar. Ocorreu um imprevisto. Os kits não chegaram. Nem quinta, que era pra chegar na quinta. Nem ontem. E hoje a Gigi foi lá pegar o kit em volta e a redonda. Porque atrasou tudo. Então é isso, cara. Quando vocês forem fazer uma prova, contem com todos os imprevistos. E contem que a última semana vocês irão se desesperar igual a gente. Nossa. Está tudo muito corrido. O mais vai dar certo, se Deus quiser. Vamos partir pro segundo percurso agora. Quer dizer, pra primeira parte. Pro segundo dia de marcação do percurso. Onde eu vou botar as fitas. E botar umas plaquinhas lá também. Beleza? Vambora que amanhã é que o bicho pega. Começa umas quatro e meia da manhã o bicho pega aí. Vambora. Bom, vocês acabaram de acompanhar aí toda a saga. Como se faz uma corrida. Tudo que a gente teve que fazer pra chegar até esse momento aqui. Foi difícil. Foi complicado. Falta de apoio. Mas talvez se não fosse essa menina aqui, isso aí não tinha acontecido. Teve força. Empurrou a gente pra frente. E aí saiu essa corrida. A gente vai mostrar a largada daqui a pouco. Mas eu quero deixar bem claro aqui que foi muito maneiro fazer isso tudo. Você tá vendo a imagem aqui atrás, ó. Tem vídeo nosso no YouTube também da corrida. Lá no canal Vida Corrida. No blog Viajar Correndo. E no Correndo Com Coração. Vou deixar tudo aqui. O link aqui embaixo. Pra você assistir tudo direitinho lá, beleza? Então, foi muito difícil mesmo montar tudo, né? Toda a estrutura. Mas foi gratificante no final. Porque todo mundo gostou muito. Todo mundo elogiou muito. Nós tivemos problemas, sim. Eu acho que toda corrida tem problema, né? Nós tivemos grandes problemas. Mas a gente conseguiu enfrentar, assim... Ficava aquela coisa no nosso coração apertado. Sabe? Saber... Ficar pensando como que ia resolver aquele problema, né? Mas eu acho que a vontade de desistir, ela não chegou até nós, não. A gente conseguiu ir pra frente. A gente pensava mesmo como que a gente ia resolver cada problema que aparecia na nossa frente. Nunca em desistir, né? Mas a gente conseguiu completar, dar tudo certo. E é isso. E vamos pras próximas aí, assistindo. Serve de exemplo pra uma próxima corrida. Tudo que a gente viveu agora. A gente já vai botar pra próxima corrida como experiência. Como tudo. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. De como foi montar uma corrida. Foi muito bacana. Espero que vocês curtam. Então, tá aí. Essa é a nossa largada. Essa é a nossa corrida. Esse é o Trail Race Rio Preto 2019. E que vem em 2020. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui na corrida. Pode ter certeza que 2020 vem muito melhor ainda. Beleza? Se você caiu aqui por acaso, não deixe de se inscrever. E se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Valeu pela parceria. A gente se vê no próximo vídeo. A nova fase do canal tá começando. Como eu falei pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.